E aí o martelinho de ouro aí, ó, aqui é martelinho de borracha velho, olha, 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 olha isso aí, é assim mesmo que arruma, rapaz? É, assim ó, não foda-se, você é louco, você é louco, velho, aí ó rapaziada, Olha aí rapaziada, tá pronto já o carro, só tá levando as marretadas ali, mas detalhe, isso é detalhe, começando aí mais um vídeo aí, pra você que não me conhece, eu sou o Igor, esse é o Douglas, esse é o Tirica, e esse é o? Edson, esse é o Edson, velho, ele trabalha com ovo, mas aqui a gente trabalha com o carro, trabalha com ovo mesmo, Edson? Não, não, cara, eu sou atendente a uma chatorade, Azeada aí, ó, tamo arrumando já o Prius, vocês viram no outro vídeo lá, vocês pediram pra trazer o vídeo aí arrumando ele, aí o Tirica já deu um grau aí, trocamos as peças já, ó, as peças que chegou, tudo da cor, tinha falado pra vocês, só que ali o capô aqui deu uma amassadinha, o Tirica tá fazendo agora um martelinho de bronze, olha lá, para-choque antigo, o que que tá? Paralama antigo, para-choque antigo, e ali é só montar, né, essa parada, o Douglas vai mexer agora no Vermeim, trocar um escapamento, colocar um escapamento da Armitrix, Armitrix não é bom não, não passa no Shaken, não passa no Shaken, véi, ó, foi bom os caras lembrar, mano, porque, ó, o GTR tá ali, eu vou mostrar uma parada pra vocês, que os caras aqui não queriam mostrar, mas eu vou mostrar, GTR, mano, eu fui mandar ele pra inspeção lá, de dois anos lá, que tem que ter aqui no Japão, e a gente passou lá, mano, o carro umas três vezes, foi três vezes, Douglas? Quantos? Três vezes, a gente passou, tem uma linha que os caras vão verificando cada parte, né, parte de farol, seta, luz de ré, essas paradas, buzina, ver se tá tudo funcionando, aí depois tem a parte de poluição, né, que enfia o negócio no escapamento, pra ver se o carro tá dentro ainda dos padrões, aí depois tem, é, testa o farol, ó, o GTR aqui, ó, aí testa o farol, né, pra ver se o farol tá bem regulado, bonitinho, é, que mais, o velocímetro, né, você entra num rolo assim, a hora que der 40 por hora, você dá luz alta, pá, enfim, a gente foi passando na linha tudo, e deu tudo ok, tudo beleza, aí chegou na parte de inspeção mesmo, que os caras entram debaixo do carro, tipo, você entra com o carro assim num, tipo um túnel assim, mas é subterrâneo, os caras entram lá embaixo, e tem várias luzes assim, os caras ficam olhando embaixo do carro, pra ver se tem borracha estourada, dessas paradas assim, e os caras entraram debaixo do carro, velho, e olharam o escapamento, o Armitrix, e vocês estão ligados, o Armitrix, ele não tem nada de catalisador, nenhum catalisador, então, tipo, na máquina lá, de poluição lá, passou, só que aí os caras olhando, viu que não tem nenhum catalisador, e aí embaçaram, falou, não, não pode, esse escapamento não passa, tem que ter um catalisador. Aí o que a gente fez? A gente veio na oficina, e fez um outro cano, colocou um catalisador, né, aquele que eu tinha feito da outra vez, antes de colocar o Armitrix, colocamos o catalisador e levamos lá de novo, aí os caras falaram, não, esse aqui não dá, tem que ter a parte do final lá de trás também, que o GTR é cheio de capa embaixo. Aí colocamos a parte de trás também, original, mas também não passou, pediram o da frente, que é o downpipe, né, o downpipe e o Y-pipe, original do carro, eu vendi, velho, eu não tenho mais. E aí agora o carro tá aqui, mano, tá parado. Graças a Deus a gente tem amigo aí, né, mano, é o Thiago, da Artmania, trabalha lá na Liberty Walk, lá em Aite, eu liguei pra ele, ele falou que tem um lá, e já me mandou, aí agora eu tô esperando chegar, pra instalar no carro, e passar lá na linha de novo, pra ver se sai o tal do Chaken aqui pra gente, né, que é essa inspeção de dois anos. Aí por enquanto o carro tá aí, mano, é, teve bastante gente que perguntou do Aerofoli, né, porque eu não instalei ainda, e é por isso, tá ligado? A gente já colocou ele aqui, já comecei a mexer, aí ó, tá com o escapamento original, ó, olha que coisa feia, mano. Enquanto não sair essa inspeção, a gente não pode continuar mexendo nele, velho. Por enquanto a gente vai mexendo nos outros ali. Ó, o Tiro que tá mexendo aí agora, o que você tá fazendo aí, Zé? Hã? Vou colocar o chacote hoje, ó. Colocar um suspensãozinho esportivo aí pra nós? Vai. É nada. É mentira dele, viu? Colocar nada não. Vou ter originalzinho esse aqui, né? Olha aí, ó. Ó, Dali, quem chegou? Salve. Chegou o Cassião pra dar uma ajuda, uma força moral? Não, aqui é apoio moral mesmo, velho. Isso aí é louco. Se eu não tô aqui, o Tirica não trabalha. Essa é a fita. Cadê o impacto? Impacto aqui. Vamos que vamos. Ah, isso aqui é outro impacto. Tô trocando a bandeja ali, mano, que é a bandeja que a gente fica tortada. Tava uma tortinha. Tortinha? Tava tortinha. Tava uma tortinha. Tava uma tortinha. Você viu que a frente já tá arrumando. Viu? Mas não dá pra falar direito, tá ligado? Quê? Nada. Azeado, aí, ó. Já vou avisar, ó. Já vou avisar. Se gravar eu, já vou falar o que tem que falar aqui na escritura. Vixe, velho, ó. Aquele ali é o para-choque antigo. Esse aqui é o para-choque novo. Já já tá todo montado. A gente montou aí. O Tirica que montou, quer dizer. Aí, ó. Cerado. Não pode ser que ele falar que eu puli ali. O bagulho ficou zero. Cacião deu uma polida ali mesmo. Isso é verdade mesmo. Isso aí eu não posso negar, não. Cacião deu um grau aí. Ó. Instaladinha a frente, bonitinha, já. Filé. Aí, ó. O carro já tá quase pronto, velho. Só colocar o para-choque. Aí, tem uns detalhes de pintura que tem que fazer ele no capô. Baixa o capô aí, Caciu, negai. Viu? E no Brasil é tão condenado os carros de leilão, né, velho? Pois é, mano. E aqui é tão normal os caras comprar. Então, velho. Aí, ó. O capô só falta aqui. Tem que passar aqui uma... Dar uma alisadinha aqui. Só dar um talento. É porque é de alumínio o capô. Então, não tem como. Mas isso aqui o Tirica vai dar um jeito. Dá uma arrumada aqui. Dá pra comprar outro capô também, na verdade, né? Mas é só um pouquinho aqui, né, mano? Dá pra arrumar, né, Caciu? Não vale a pena, né? É, então. Esse aqui. E esse paralama aqui, velho, no transporte, deu uma... Olha aqui. É que o Tirica já arrumou. Mas veio meio que dobradinho aqui, mano. Acho que os caras jogou e meio que... Deu uma zoada aí. Rapaz, isso aí é 100 por hora. 120 por hora, debaixo de chuva, numa neblina, ninguém vê. Nem, tchum, velho. Mas é bom arrumar, né? Aí a... A sainha lateral aqui também, tá meio riscadinha. E o para-choque aqui, ó. O para-choque aqui tá meio ralado também, não é pintar ele. Não hoje, né? Mas depois. Mas aí já dá pra eu mostrar o carro pra vocês depois. Esperar eu montar aqui. Aí eu vou em algum lugar e dá pra eu mostrar o carro pra vocês já. Não quero passar isso, né? Não. A gente não foi leve, hein? Não, a gente tava aqui. Tô feliz. Rapaziada, ó. Já amanheceu o dia, é outro dia. E, mano, o carro tá aqui, ó. Tá pronto. Tirica meio que quase finalizou o carro. Vou mostrar pra vocês agora aqui os detalhes que faltam ainda. E vou mostrar um pouquinho do carro que vocês pediram, né, velho? Eu, no outro vídeo lá, perguntei, né? Se vocês queriam o vídeo desse carro. E aí a galera pediu bastante. Falou, não, traz vídeo do carro mostrando os detalhes do carro, tal. Mexendo no carro, arrumando. Eu tentei trazer. Tá basicamente pronto já o carro. Quase, né? Tem alguns detalhes aqui pra fazer, pra arrumar. Aquele que eu tinha falado aqui, né? A beiradinha ali. Essa beiradinha aqui. E os ralado no... Aqui na sainha lateral e no para-choque traseiro. Hoje a gente já... Trouxe a patroa pra dar uma olhada no carro, né, velho? Olha lá. Oi. Ah! Gostei, gostei. E aí? Tá curtindo aí, ou não? Gostei do carro, velho? Espaçoso, né? Curtiu? Não vai caber na vaga, não. É, então. O patrão tá ali, ó, né? E derrubou ele da cama hoje. Falei deitar um talento. E, mano, o carro tá sujo, tá vendo? Porque do jeito que chegou de lá do leilão, eu nem mexi. Só mexemos só pra arrumar. Mas já tá filé, já, o carrinho. Já no esquema. Só falta agora dar aquele talento, que é uma lavada boa. Tem uma peça aí que eu nem sei da onde que é esse aí. Você tá dando na roda lá. Deixa eu vir aqui, ó. Aí, ó. Aqui o navegador, né? Deixa eu baixar o volume aqui. E ali já tá funcionando ali. Ali tem as informações ali, ó. Que mostra tudo ali do carro, né? Pala, ó. Parte de... De economia e tal, essas paradas. E aqui... É aqui a bateria, né? Bateria. E o motor a gasolina, né? E no meio que divide. Eu quero... Vou mostrar andando com o carro pra vocês, mas... É que o carro ainda não tem chacém, né, velho? Não tá licenciado pra andar na rua. Depois que tiver certinho, a gente dá um rolê. Eu mostro pra vocês. Tem que dar um talento nele. Mas é isso, velho. Basicamente é isso. Tá rodando a analisada, né? Tá vendo? Tá ligado, né? Ver como é que é lá. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí. A gente mexendo aí no Prius. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Conteúdo simples. Né? Mas vocês pediram, então tá aí. E... Aguarde os próximos vídeos aí. A gente tá vindo com novidades do GTR, né? Igual eu tinha explicado pra vocês. É... Tem muita novidade vindo aí. Tem as rodas novas do Cresta que chegou. Uma parceria nova que a gente conseguiu aí. E os próximos vídeos aí vocês vão ficar sabendo. Então se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like aí no vídeo. Não esquece de passar na loja lá também, velho. Garante o seu produto, ó. Bonezinho novo. A barreta. A galera tinha pedido. Tá lá na loja. Disponível. Vai lá. Dá essa moral também pra nós. E tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.